O pavô me diz quem é você, que me liga toda noite Pelo menos em seu nome, quero te conhecer Só você me ouviu me ligar, eu vivo tão abandonado Quero ouvir minha vida, que me amou ao lado Me diz quem é você, quem sabe a gente se tem que ser Será um prazer, eu vivo tão rápido, não quero te falar Não tem amiga assim comigo, não precisamos tanto de três namoradas Fica filmando, fala de uma vez que tá apaixonado Só cortado, foi Não tem amiga assim comigo, não precisamos tanto de três namoradas Que loucura, ajuda, ajuda Quem é que a gente tá sabendo, eu vou evitar o divórcio Eu venho a brincar assim comigo, não precisamos tanto de uma namorada Estou então, parece seu vestido Fala de uma vez que tá apaixonado Toda noite fica me citando, toda noite fica me citando Eu tenho uma loucura dentro da sensação Que loucura, ajuda, estou te amando Meia noite eu tô só, doidinho pra te ver No meu quarto na pior Querendo só você, nem a lua nem o som Assim meu coração, é tão triste adormecer E acordar na solidão, passa o dia e o tempo passa Que a saudade me voltou Que a saudade me voltou Deixa eu te amar 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 Os teus olhos reafletem nos meus, o farol das estrelas Te procuro mais um dos meus sonhos para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor, onde eu espero que eles Pra revelar toda a linda e cheia de luz no seu corpo de estrelas É tão bonito o amor que a gente faz, tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços entre o acadêmico, a alma do recente, eu me dei Sobrindo da nossa verdade, curada da eternidade A estrela da felicidade, abre o coração que eu te desce, justinho e vai! A primeira vez eu te encher, no céu da cidade de Leão Murei nos seus braços de jovem, murei, 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 murei de prazer no céu de anil Contigo ao meu mar eu vou voar, em qualquer lugar desse seu Brasil Te amar, te amar A primeira vez eu te encher, no céu da cidade de Leão Murei nos seus braços de jovem, murei, 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 murei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar, em qualquer lugar desse seu Brasil Te amar, te amar Amor, mais uma vez eu me atrasei Tá acostumado já Eu sempre di a hora, no caminho me lembrei Que essa noite é importante, hoje faz o mês Os nossos olhos te olharam a primeira vez Amor, receba as flores que eu comprei Receba! Da dor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei com serra negra Cheio de tesão Se eu cheguei tarde, o compadre é o meu coração Já tá gelatado Eu já me justifiquei Não foi a dor Não foi a dor Me abraça, meu amor Vai me perdoar Te amo Eu chego cedo, nunca mais Eu acerto no horário Vamos comemorar Que a noite é nossa Abre seu coração Abre seu coração Deixa o pretinho entrar E tranque a porta Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vamos seguir a salinha bela e soueto Eu não sei se vocês ficaram sabendo Eu vi lá no... Mas choquei Já aconteceu uma coisa chata com o Belo Esses tempos atrás Não fiquei sabendo nada De que é com o Belo? Com o que acontece toda semana Se aconteceu com o Belo Quem sou eu, Rafinha do Pão? Sabe por que ele é famoso? Tá desumado Mas é aquela coisa Nunca confie no personal Alô, Marcos Antônio É, Graciane Temos um personal novo, hein, amor? Em casa eu puder Até o papel higiênico Eu não uso mais personal também, não Vamos de... Vamos falar de amor Vamos falar de soeito Mas vamos falar de amor Pode ser um mim maior Mas um maiúsculo Um maiúsculo Sou apaixonado por essa aqui, ó Tudo fica burro Quando o sol se põe pra lua Abençoa mais uma vez o nosso amor Tudo fica burro A nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor O nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fundo da paixão Assim vive o coração Eu te amo É o nosso amor Sol de cada amanhecer É o nosso amor Que nos leva até você É o nosso amor É o nosso amor Perdi o nosso amor É o nosso amor Perdi o nosso amor É 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 o nosso amor